Minha, sua alma não me cala mais Sou minha, seu vermelho, seu abraço, sua vida geral Sou minha Sou a força, sua vontade, sua divina atividade Sou o corpo, minha alma, minha divina atividade Que para dentro, seu marco, seu filho, e tudo A vida é toda Mas posso ser, e de mamãe, muda, santo, ou o que eu quiser Sei, mas nunca deixarei de bater no meu, eu te usei Mas o que eu digo, isso é difícil Minha, sua, a nossa mulher, sou a mãe, sua amada Sou minha mulher, sou do mundo além do mundo E o meu corpo, são minhas gerais Tão gerais que sou, todas elas, elas são Minha própria mulher Então, eu preciso, todas elas, elas são Minha própria, você, 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 você Passou minha, sua mãe O uo, 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 uo Música